É isso aí pessoal, estamos aí com mais um vídeo de Gorapuó, continuando aí nossa saga de novo jogo mais, show de bola, vamos lá? Vamos lá gente. Então... Tá, é só pro trabalho. Legal. Tô de bola mano, vamos lá. Aonde você vai? Acho que é por aqui. Mano, vai me irritar, deixa eu catar a espelha, se depender de você eu não pego nada garoto. Material, eu quero ver esse material, quero ver pra que serve, deve ser uma armadura muito da boa. Dá pra upar mais armadura aí. Legal né mano. Maravilhoso legal. Hum. Tá, temos ali uma paradinha. Pera aí, esse controle aqui. Não, ajuda muito. Mano, esse controle aqui tá uma merda. Ó. Não, não tá dando pra... Só com uma troca. Não dá pra, só com uma troca. Tem que voltar aqui depois. Tem que voltar aqui. Tem onde foi, é onde desceu... Vemos aqui. Aqui ó. Um ar. Opa! E aí Tem uma forma dele passar aqui Correi Quebra Ah ali ó Pô gente eu não to enxergando não sou cego Bom gente eu não sou aquele cara que fica olhando vídeos na internet ou informações para ficar coletando as paradas eu não gosto de explorar tá Então Meu jeito de De jogar É explorar o jogo Aproveitar Usar mais a questão da Estratégia Observação Acho isso interessante Aí pra isso Pra simular nossa vida Assim nada contra quem faz isso Mas Bom tá legal explorar Observação E outras coisas que a gente tem Na nossa mente Pai Olha Espere o meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Esvazie a mente Mantenha a mente E respire fundo L2 Agora puxa teu queixo Eu consigo Vai ter que puxar e fazer o que? Seu alvo está ali Puxe Desculpa Segura Segura Mirar E aperta preparado Espírito Consegui Ótimo Sai Garota Ele Continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Não Vamos virar homem garoto Vamos crescer Não Não dá Não dá Não dá Não dá Mas é que Tem que fazer algumas coisas Tem que controlar as emoções Eu As vezes As vezes As vezes é importante A gente Fazer uma coisa Nesse caso aí Ruim né Que é matar o animal Mas ali seria para Se alimentar Eles Estão usando aí Para caçar né Para evoluir Adeus Vamos Vem 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 Vamos enfrentar isso Não temos escolha Pois é Meu controle meio estranho aqui E depois Tomar espaço Tá bom Fala quando atirar Atenção Beleza Tem que só lembrar aqui Como é que Como é que eu estou fazendo Pega isso Usa a verdade R L Bom Tá bom gente Eu tenho que concentrar aqui Usar as paradas Confundir tudo L2 com L1 Eu estou fazendo Fazendo coisa aí De jovens que eu já estou acostumado a jogar L1 L1 Cuidado Tá bom Fala quando atira Tão De jovens que eu já estou fazendo Vou Um Desapralo Um 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 Cuidado com ele! Cuidado com ele! Vamos lá! Ele é forte demais! Não para mim! Eu estou atacando porque ele não cai! Vai cair agora! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Vamos, porra! Joga muito bom! Caralho! Muito bom a jogabilidade! Fogante! Foda! Toma isso aqui! Garoto! Para quê? Acha que eu tenho medo? Você não é nada para mim! Garoto! Olhe para mim! Olhe para mim! Garoto! Olhe para mim! Conseguimos! Conseguimos! Você não está pronto! Que? Isso é sério? Eu achei o servo! Provei meu valor! Como não estou pronto? Nós vamos para casa! Não fico doente! Há muito tempo! Eu consigo! Você não está pronto! Você não está pronto! Eu estou pronto! Não quero ouvir sua voz! Vamos! Nossa casa fica para cá! Não! Pois é! Nem sabia! Deixa eu ver aqui! Vamos explorar aqui! Tem alguma coisa aqui! Bom! A gente veio! Vem daqui! Acho! Acho que só tem aquele caminho! Só né! Será que a gente tem que ir? Mais vida! Deixou essa vida! Deixou essa vida! Tá bom! Então... O que mais? Não. Vambora, deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Alguma coisa nas árvores... Hum... Cara, é um jogo único, né cara? É... Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Não dá para esqipar. Morro nisso aqui. Life. Não dá uma honra nisso não. Opa. Eu sempre confundo, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa é aquela? Eu disse que tinha algo de diferente na floresta e eu disse pra ficar calado é isso aí mano é nóis o jogo só tivesse batalha direto estaria feliz Deitei um pouco de história agora mas é que o gameplay está dentro de mim Será que as vezes a gente confunde um pouco? Alguns comandos que a gente está jogando no jogo não era certo ficar jogando no jogo Mas, estamos aí É, vamos lá Então, eu esqueci como é que troca de arma Calma, peraí Não é Calma Eu acho que está ali mas eu não posso usar, será que é isso? Peraí aqui Não está aqui, eu posso usar Só não sei como é que troca Peraí de fazer outra pergunta Quase chegando Eu acho que é aqui né Deveria ser aqui né Ah que pulado Ah Eu tinha me esquecido disso Também que eu coloquei nos comentários aí O nome do último jogo é Jogo como é, senão vocês iriam tomar um spoiler aí, brabo Bom, vamos lá Já passou dois anos né Jogo 2018 Vamos lá Vamos olhar aqui se tem alguma coisa aqui Nada, nada, nada Nada, nada Bom, agora vai ter uma porradaria braba aqui E é aquilo que a gente mais gosta né É a porrada cantando mano Entre garoto Olha o detalhe ali na Nessa parada, muito bem feito o gráfico O gráfico não disse a arte né Essa arte de detalhes Se você realmente vai olhar em um lugar onde você vai colocar a tela e vai E olhar mesmo, é verdade, tá ligado Não vai simplesmente Tá lá em cima e você não vai passar ali né Acho que os detalhes, o gráfico tem que tá onde a gente explora É onde a gente acessa né Não onde A gente tem que ficar procurando às vezes pra ver Os maiores detalhes tem que tá aí Nessa jogada de câmera Expressão É né velho O jogo aí é único Beleza Beleza Tá bom Tá garoto, pode resgungar aí Deixa eu ver aqui Por que eu achei que seria diferente agora que ela Vamo lá, vamo trocar uma ideia Aquilo ia matar a gente Você também fica com raiva enquanto Lu A raiva pode ser uma arma Se souber controlá-la, use-a Mas você não consegue Se perder Não sei que o doente faz tempo Eu tô melhor Certo Certo Vamos lá Ou seja, a doença dele está em relação a... A raiva, a fúria Controle das emoções O que vou... Tente de novo Por que isso? Vou ser lento Tente de novo Para com isso Fraco, de novo De novo Para! De novo Tente de novo Tente de novo Ah tá, doença A capacidade é sua doença Sua raiva Pode consumir você O caminho é difícil E você Atreus Não está pronto É uma coisa que tem Deveria ser ensinado Um exemplo dele aí Tem que ensinar com O firmeza dessas coisas O garoto pode ser uma arma Eu não creio aí Então tem que ensinar ele Não adianta mais se esconder Eu sei quem você é O que é isso? Você conhece? Ou melhor Eu sei o que você é Ou melhor Eu sei o que você é Garoto, debaixo do piso Agora Mas você me proibiu de descer lá Quem é? Eu não sei Do que ele está falando? Eu não sei Entre Só me fala o que eu quero saber Não precisa ter violência Pensei que fosse maior Mas com certeza é você Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah Você sabe muito bem a resposta pra isso Seja lá o que procura Eu não tenho Melhor ir embora Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada Tão... Superior a nós Tão inteligente E então Vejo você escondido aqui no mato Feito um covarde Não vai querer lutar comigo Um fluido entre deuses Ou semideuses Mas eu quero sim Saia... Da minha... Casa... Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer Eu avisei Ah... Finalmente Você não ouviu Não... 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 Certo Minha vez Qu IMPA Que decepção Pode vir então Bem Club URSS É inútil Eu vou atirar você. Eu vou atirar você. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem tuas camas na terra? Eu vou atirar você. O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir. Eu vou atirar você. Ah, ainda está me pediando. Eu vou atirar você. Eu vou atirar você. Não tenho tempo para ir. Você é um caramba de saldo, é mesmo? Eu vou atirar você. Eu vou atirar você. Eu vou atirar você. Eu vou atirar você. O que é isso? Pra cá? Eu acho que é pra lá. Provavelmente eu vou voltar, porque ele tá indo. Já tá indo embora? Quando o Jim me disse que eu só queria respostas, mas... Você! Você que ser orgulhoso! Não adianta ter tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso... Quero que saiba de uma doença. Eu não sinto... NADA! Você viu com os próprios olhos! Não pode me ferir! NADA pode! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto NADA! E você... Sente tudo! E mesmo assim... Não canta de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi... Não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Eu não sinto NADA! Eu não sinto NADA! NADA! Música Eu não sinto NADA! Mas é muito bom! NADA! Eu não tenho medo de ir embora! Não! Ah! Eu não tenho medo! Não! Vamos lá, meu irmão. Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas NÃO! Não! Vamos lá, meu irmão! Vamos lá, meu irmão! Participe dessa luta, é hilário! Eu nem esqueço de usar outra arma. Um machado é muito foda. Particularmente, eu prefiro machado. Quem é ele? Vamos dar uma pausa aqui, gente. Vamos para o próximo vídeo. Não tem mais. Então, até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!